O amor da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso. Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho, bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E também, ó, você que ainda não baixou o aplicativo da OneFutebol, você não sabe o que tá perdendo. Além de você poder ver os melhores momentos dos jogos do Brasileirão da série A e B na palma da sua mão, você também pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e em toda a notícia dos gigantes da colina, o aplicativo manda a notificação até lá do seu celular. Você pode assistir ao vivo e de graça todos os jogos do Campeonato Alemão, além também de ter notícias do futebol brasileiro, europeu e sul-americano, e poder conferir classificações de campeonatos, tabelas, estatísticas e também olhar o Head to Head. Tem Vasco e Fortaleza no final de semana. Quer fazer uma pós-esportiva nesse jogo? Eles te dão ali a projeção de quem é mais provável vencer naquela partida pelo retrospecto recente. Então o aplicativo é completíssimo e o melhor de tudo, ele é de graça. E o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vai lá, baixa o futebol, aqui embaixo é o futebol, não consegue mais vencer. Olha, tivemos um dia agitado no Vasco da Gama hoje, principalmente aí pelos protestos e pelas cobranças. Temos 10 dobramentos e eu gostaria de trazer pra vocês aqui atualizações. Primeiro, aconteceu um... vou deixar passando algumas imagens pra vocês na tela. Aconteceu um protesto lá na sede da Vasco da Gama Saf, no shopping metropolitano da Barra da Tijuca, tá? E aí o que me chama a atenção, dentro das faixas que vocês estão vendo aí, que tá passando na tela, o dizer em inglês tá, aonde está o futebol ou cadê o futebol? E logo na sequência está a afirmação, cumpra as promessas, né? O Josh Wander deu uma entrevista, antes do Vasco Flamengo, falando que era a última vez que o Vasco Flamengo jogaria com uma diferença no orçamento. O Abel Braga falou que uma promessa ele podia fazer pro torcedor do Vasco, que ele não ia mais sofrer. O Paulo Brax também chegou a mencionar que o Vasco estava entrando numa nova era e estava buscando novamente o protagonismo. E aí as faixas, logo na sequência, tem um xizinho ali no nome do Luiz Melo, do Paulo Brax, do Abel Braga, do Barbieri e também do Josh Wander, tá? Então o clima deu uma esquentada, sendo que o protesto teve início na sede da Vasco da Gama Saf e não teve fim lá. A galera de lá rumou para o CT, que dá pra fazer uma caminhada um pouco extensa, mas dá pra ir andando dali do shopping metropolitano até o CT. Nunca fiz esse trajeto a pé, mas acredito que deve dar na faixa de 15, no máximo, 20 minutos andando a pé do shopping metropolitano até o CT. Talvez até, dependendo da passada larga da galera, talvez até uns 10 minutinhos, tá? Então a galera saiu dali e foi pro CT Moacir Barbosa. E aqui alguns fatos curiosos que a gente vai ilustrar pra vocês daqui a pouquinho, até com vídeos. Quando as organizadas chegam, porque tiveram integrantes também de outras organizadas, não só na Força Jovem, ali na rua do CT do Vasco da Gama, o Fluminense tava saindo, né? Jogadores, treinadores, tavam saindo do treino do Fluminense, que provavelmente foi na parte da manhã e o treino do Vasco foi no início da parte da tarde. E aí quem acabou passando por ali? O técnico Fernando Diniz e também o Germancano. Fernando Diniz, a galera parou, né? Foi pedido pros jogadores passarem todos eles com os vidros abaixados, pra eles identificarem quem é que tava passando, né? Então o Diniz, a galera chegou, parou, trocou uma ideia com ele ali e tal, e o liberou. Já o Germancano foi extremamente xingado e hostilizado pela torcida do Vasco. Vocês vão ver um vídeo daqui a pouquinho na sequência. Segundo a matéria do GE, o Léo Zagueiro, ao chegar pra treinar, parou pra falar com os jogadores. Não consegui achar nenhum vídeo rodando na internet disso, mas tem um vídeo filmado pelo companheiro Matheus Guimarães do lance, de alguns torcedores ali conversando com o Rayan e também com o Miranda, tá? Então eu vou deixar com vocês aí numa ordem cronológica. Primeiro, assim que a galera chega na porta do CT, a filmagem também foi feita pelo Matheus Guimarães, na sequência, até deixei passando pra vocês uma foto aí do Fernando Diniz, o carro parado ali é do Fernando Diniz. Vocês vão ver o Germancano sendo bastante xingado. Depois, na sequência, vem ali uma conversa dos torcedores ali com o Miranda e também com o atacante Rayan. E aí finaliza com a fala do presidente da Força Jovem, o Fabinho, tá? Ele discursando sobre essa questão aí, do porquê que eles lá estavam fazendo esse protesto. Inclusive, a Força Jovem, através do seu Twitter, emitiu o seguinte... Seguinte comunicado, barra tweet, né? Eles disseram o seguinte, A mesma mão que aplaude aponta os erros. Aí eles soltou uma aspas aqui, Ah, mas vocês foram favoráveis à vinda da 777. E eles confirmam, sim, e isso não invalida nossa cobrança. Se continuarem com a mesmice e não cumprirem as promessas, seremos contra também. Aí vai de vocês, quererem nos ter como aliados ou inimigos. Então, após essa explanação e a atualização sobre essa questão dos protestos, vai agora a sequência de vídeos aí. A chegada no CT, os xingamentos ao Germancano, a conversa com o Miranda e com o Rayan, e finalizando com a fala do presidente da Força Jovem, o Fabinho. Confere aí. Vai no cu, calma. Arrombaram o filha da puta. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, se eu arrombaram o filha da puta. Vai, negão. Tem que te portar pra jogar, caralho. Tem que ter que comer melhor dessa mulher. O reino da sua 27, não vai até pra mãe, né? Tá ligado? Como é que o cara quer botar? Vai, vai, vai. Porra, vira. Isso aí é porra, velha. Porra, dá um sangue, irmão. Caralho, ninguém vai curar o cara, velha. Não, vira. A gente tá aqui pacificamente, relembrando isso aí, porque a torcida organizada é muito mal vista. A gente quer, a gente quer não. A gente exige a saída do técnico. A gente exige a saída do Abel. A gente acha que a declaração dele não foi pífia. Se ele não tá satisfeito com a altura do Vasco, ele vai treinar o Santos. A p***. E a gente também tá insatisfeito com o Luiz Melo, que é o senhor, que é o que manda aqui, né? Ele diz. Duas séries B, um começo pico estadual, uma eliminação na Copa do Brasil. ridícula com preços de ingressos a 150. Entendeu? Ele tá esquecendo que isso aqui é o clube do povo. Quem manda aqui somos nós. Pode tentar elitizar a p*** boa, mas aqui não, aqui é Vasco. Enquanto a gente insistir, a gente vai cobrar melhorias pro clube e pros associados e pros torcedores. Ele tem que entender isso aqui. Quer fazer isso aqui de uma empresa? Beleza, mas ele tá mexendo pra paixão de milhões. Então tem que respeitar. Respeita a gente antes que queja qualquer coisa. Valeu, quem quiser falar alguma coisa aí. Bom, pra finalizar ainda esse assunto e caminhar pra falar de reforços, teve um fato que eu achei curioso. O jornalista André Hernan, ex-Grupo Globo e hoje trabalha de forma independente, o André Hernan comenta, fez um tweet dizendo o seguinte, ó. Saindo no CT do Fluminense, demos de cara com a torcida organizada do Vasco protestando no CT do clube que fica ao lado. Fomos obrigados a abaixar os vidros do carro. Torcedores olharam para mim e para Amanda Cash e disseram, estão liberados. E falem bem do Vasco. Não sei se ele colocou num tom ali de sarcasmo, enfim, mas eu achei o fato bem curioso. Tá, tô liberado. Mas, ó, fala bem do Vasco lá, hein. Isso aí me lembrou uma outra situação que eu passei, numa outra situação. Mas que eu não posso revelar exatamente sobre o que foi, mas, enfim, eu sei como é que é esse tipo de situação. Pra finalizar, vamos falar sobre reforços. O Vasco acertou a contratação do atacante Serginho, 28 anos de idade, jogador que hoje joga no Girumse Sport da Turquia. Mesmo clube ao qual joga emprestado o volante Rorman Campuzano, que pertence ao Boca. Inclusive, o volante que o Vasco está dando prioridade para trazer é o Rorman Campuzano, tá? A possibilidade dele vir para o Vasco nessa janela do meio do ano é bem positiva, tá? Seria até dois jogadores vindo do mesmo time para o Vasco da Gama. A informação do acerto do Serginho. Primeiro foi dada pelo portal Joga 10, confirmada depois pelo portal do Dia, né, através do Vene Casagrande. O Genha confirmou também e aí a informação foi confirmada. O dia foi um pouquinho mais a fundo através do Vene Casagrande e ele conseguiu apurar o tempo de contrato. O jogador assinou um pré-contrato e chega aí com o contrato até final de 24, ou seja, um ano e meio de contrato. O contrato dele encerra na Turquia agora final de junho e aí ele tem esse ano de contrato com o Vasco de julho a dezembro mais a temporada do ano que vem. Serginho é um jogador de perna direita, aquele ponta de pé invertido, vai chegar para brigar por posição com Eric Marcos, Figueiredo, Alex Teixeira, essa galera que joga pelaquela faixa do campo. Ele não é de fazer muitos gols, mas é um jogador que dá muitas assistências, tá? Sobre o Serginho, uma coisa me chamou a atenção que ele é jogador cria da base do Vitória e há oito anos joga no futebol europeu, mas passando por países periféricos aí da Europa. Ele atuou na Macedônia, na Albânia e em Kosovo. Eu tive que fazer uma pesquisa no Google para saber que país era Kosovo, porque eu peço perdão pela minha inutilidade geográfica aqui, confesso que eu não conhecia Kosovo, é daqueles países mais afastados ali da Europa, faz inclusive fronteira com a Sérvia, e ele atuou por lá. Em 2020 chegou ao Girus Sport e está na sua terceira temporada por lá. Os números dele no Girus Sport, que já é um campeonato melhor, a gente está falando do futebol turco, ele tem até números ok, não são números, meu Deus, que coisa extraordinária, mas não chegam a ser números ruins, não, são bons números. Se ele entregar essa quantidade de assistência no Vasco, ficarei feliz. Vamos aqui aos números dele, na passagem do Girus Sport. Temporada 2021, foram 27 jogos, 3 gols e 10 assistências. É bastante coisa. É, 21, 22, 36 jogos, 4 gols e 3 assistências. Temporada 2022, 23, que é essa que está em curso, 3 gols e 6 assistências. Ele tem uma média de 3 a 4 gols por temporada, e a média dele varia ali de 3 a 10 assistências por ano, né? O ano ainda não acabou. Se você fizer uma soma aqui, vai dar 19, 19 dividido por 3, 6, 12, 18, dá mais ou menos uma média de 6 assistências por ano. Digando, lembrando que ele é um ponto, eu acho que tem números até... Ok, Diego, você aprova a contratação. Eu vou ficar indiferente ao nome, porque eu não acho justo da minha parte reprovar alguém que eu não conheço, mas ao mesmo tempo, eu também não tenho, não me sinto capaz de falar, pô, aprova o nome, pelo mesmo motivo, eu não conheço. Eu posso falar sobre expectativa. Era esse tipo de jogador que eu esperava para a janela do meio do ano? Não. Não é esse jogador que eu esperava para o meio do ano, não. Tomara que o Sérgio chegue, arrebente, vá super bem. Ele estava muito bem no time dele lá, no Junos Sport. É um jogador com uma idade legal, 28 anos de idade, né? Sai daquela linha de jogadores mais jovens, é um cara rodado, 8 anos de Europa aí, vem da base de um clube tradicional, importante aqui no Brasil, que é o Vitória. Enfim, então eu acho que... Vamos ver. Entra e chega numa categoria aposta, mas uma aposta num jogador mais rodado aí, mais experiente. Mas cravar que eu gosto ou que eu não gosto, eu não posso opinar sobre aquilo que eu não conheço. E falar, ah, por que que tu não viu o vídeo? Por que que tu não viu dados estatísticos? Cara, vídeo só tem melhores momentos, não tem momentos ruins. Estatística, se você não souber analisar e ler o jogo, ela te engana também. Porque, por exemplo, você pega as estatísticas de Vasco e Santos, excelente, posse de bola alta, muita finalização, uma peca de escanteio, você fala, pô, o Vasco que amassou o Santos. E, na verdade, o Vasco jogou no abafo, cruzando 799 bolas na área, sem efetividade alguma. Então, assim, essa questão de número, o número, ele pode ser um suporte, mas o número não pode ser o que define tudo. Então, mesmo com o número, vendo lances e tal, eu não me julgo capaz de chegar e falar, pô, esse cara é bom. Eu acho que a gente tem, ou ruim, a gente tem um problema muito grande nos dias atuais, é que as pessoas têm a mania de querer ter opinião sobre tudo. E tá tudo bem, cara, se você não tem opinião formada sobre tudo. É melhor você, às vezes, guardar a tua opinião pra você quando você não entende sobre algo pra não falar besteira, do que você ser metido a querer falar sobre tudo e acabar falando besteira. E eu cansei de ver isso, por exemplo, na televisão, e é algo que me incomoda, então eu prefiro trabalhar de uma outra forma, tá? Então, o Serginho tá contratado, em breve o Vasco deve fazer o anúncio dele, é um jogador que chega no meio do ano, e o Campuzano é um jogador que o Vasco realmente tem interesse e o negócio pode evoluir. Outra situação que eu gostaria de falar com vocês, mas... Putz, deu um branco, eu ia falar alguma coisa agora e deu um branco aqui. Enfim, depois, se for algo tão importante, eu lembro e falo no próximo vídeo. Do nada, me deu um branco aqui, peço desculpa a vocês. Então é isso, galera, assim a gente encerra a nossa segunda edição do dia, logo mais eu chego com o nosso terceiro vídeo e a última edição, beleza? Link da OneFootball tá aqui na descrição do vídeo, clica aí, baixa e, cara, é incrível, é 100% de graça e tu vai se amarrar, beleza? 1, 2, 3, último laço, tamo junto, família, qualquer momento, de volta mais tamo junto, valeu!